É que o espaço tá pequeno aqui Até o chão, até o chão Até o chão, Andami Foi só mexendo no negócio de Almin aí Agora encender o fogo da Léo A festa do conflito de Almin aí Bota na cocaga, Rafa Vai Léo, vai Léo, vai Léo Calma Vai Léo, vai Léo Vai Léo Vai Léo Vai Léo Vai Léo Vai Léo